Que era eu, o amor da sua vida Minha galerinha, chegou nossa nova nave Aí sai a rodada Que Deus abençoe, que Deus proteja todos nós da estrada Pra cima e pra baixo, pra levar a alegria e o forró O melhor forró do Brasil pra você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos embora Fé em Deus! E encerra aí, sai a rodada!